E quem vocês acham que iria vencer numa luta épica entre o Thanos da Marvel e o Majin Bo do Dragon Ball? Comente aí quem iria vencer essa luta e porquê, uma vez que os dois são super poderosos e super fortes. Comente quem irá vencer e não se esqueça de subscrever, deixar o seu like e partilhar essa ideia. Valeu, pessoal!